Música Olá, bom para todos aqui na sua TVT, um espaço do cidadão, com prestação de serviço e informações do seu interesse. Você pode sugerir temas e comentar esse programa. Participe! Nosso endereço na web é bomparatodos.org.br Depois de completar nove anos do ensino fundamental, o aluno enfrenta a primeira grande mudança na vida escolar. É a passagem para o ensino médio. Isso coincide com a fase de transição da infância para a adolescência. No Bom Para Todos de hoje, vamos falar sobre esse período que marca o fim de um ciclo e o começo de outro. Enfrentar as mudanças e oferecer segurança aos alunos depende do esforço de todos, educadores, pais e alunos. A passagem para o ensino médio representa para o jovem maior independência familiar, novas conquistas, maior autonomia e liberdade, novos interesses até nos namoros. Mas também significa mais responsabilidade, novas disciplinas, mudança de ambiente e de amizades. É uma fase entre 14 e 15 anos de mudanças físicas e emocionais. E é preciso ajudar os adolescentes a viver os novos desafios. O país já avançou no acesso à escola, entre 1999 e 2009, principalmente em relação à educação infantil. A síntese dos indicadores sociais, o CISO e IBGE, mostra que na década de 90, 23,3% das crianças de 0 a 5 anos frequentavam creches ou pré-escolas. Em 2009, 38,1% já estavam matriculadas. A pesquisa do IBGE revelou também que 9,7% dos brasileiros com mais de 14 anos ainda são analfabetos. Fazer com que os jovens cheguem ao ensino médio e permaneçam nele é um dos maiores desafios da educação no Brasil. O projeto Ensino Médio Inovador Jovem do Futuro é uma parceria entre a Fundação Unibanco e as escolas públicas de ensino médio do país. Investir no que já existe, acreditar no ensino público e na potencialidade de seus alunos são as metas. Os resultados surpreendentes provam que um bom ensino básico é o passaporte para a entrada no mercado de trabalho e na universidade. O Jovem do Futuro é um programa que, primeiro, mostra claramente que a escola pública é capaz. É possível a gente ter bons resultados na escola pública, né? Então, o Jovem do Futuro foi uma tentativa de produzir fatores de êxito em uma escola qualquer. E desde o início nós tivemos uma posição muito clara, assim, nós queríamos um projeto que pudesse financiar a escola já existente, não criar uma escola nova. Isso foi bem positivo porque deu para concretizar de que escola pública de qualidade é possível. Ela é formada por uma comunidade de classe baixa, a uma média baixa, mas uma comunidade muito especial. As vagas dessa escola são bastante disputadas. E não basta para nós que ele comece o médio. O sonho é terminar o médio. É acreditar que pode, é chegar lá. Eles vão conhecer coisas que eles nunca teriam oportunidade de conhecer e, ao mesmo tempo, estão aprendendo. Então, esse acesso à arte, à cultura, que nunca seria possível de uma outra maneira, que nós chamamos do Instituto de Acesso a Bens Culturais, fortaleceu essa busca de crescimento. Eu quero fazer psicologia. Fisioterapia. Virou medicina. Não, eles não são cobertos. Medicina. Economia. Gerença e virou psicologia. Antes do projeto, a escola já vinha fazendo um bom trabalho. O projeto possibilitou melhorar, sim. Mas nós não podemos agora simplesmente fazer de conta que esses três anos não se fez nada. O que se capacitou de professores, o que se investiu na escola, isso tem que ser a semente que vai levar a escola para frente. Prestação de serviço para você é isso. Aqui no programa Bom Para Todos, na sua TVT. A qualidade do ensino e as parcerias entre poder público e empresas rende frutos. Afinal, a educação, já vimos, é a base para o desenvolvimento real e não só crescimento econômico. Está aqui no Bom Para Todos, Osvana Fameli. Ela é diretora regional do CIESP, Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo, para o ABC. Ela é mestre em educação. Também está aqui comigo, Silvia Tavares Cabral. Ela é psicóloga, psicopedagoga e neuropsicóloga. Fomos às ruas para saber quais as dúvidas da população sobre como acompanhar as mudanças à vida escolar dos jovens. Fique ligado, as dúvidas podem ser as mesmas que as suas. No ensino médio, há um aumento da carga horária e curricular. Como preparar o jovem para isso? Tudo isso no Bom Para Todos, daqui a pouco, depois do intervalo. O que é isso no Bom Para Todos, daqui a pouco, depois do intervalo. O que é isso no Bom Para Todos, daqui a pouco, depois do intervalo. O que é isso no Bom Para Todos, daqui a pouco, depois do intervalo.